Um jeito bem legal de te explicar como funciona essa ideia de inserir uma notinha extra na escala é aqui usando o teclado. As teclas brancas do piano mostram as notas naturais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. O que eu vou fazer? Inserei uma pretinha por vez. Entre a primeira e a segunda nota, entre a segunda e a terceira, aqui não tem. Então entre a quarta e a quinta, a quinta e a sexta, e a sexta e a sétima nota não tem de novo. Certo? Quando você for tocar a escala, então... Você vai inserir uma vez aqui, depois aqui, nesse vão, depois aqui, depois aqui, e aqui também pra terminar. E aí a gente vai tocar mais uma oitava também. Acompanhe comigo amanhã.